O Campo Morão saiu na frente com Tales chutando forte, 1x0 para cima do Ampere, o jogo sem público no Belim Carolo. Agora falta para o Campo Morão e Tales mandou a bomba, 2x0. Ainda no primeiro tempo, roubada de bola de Mazeto e Tom fez o terceiro. O Ampere descontou no escanteio, bola para Jardel, 3x1, resultado da primeira etapa. No segundo tempo, Tom para Selbach fazer o quarto. Depois lançamento para Selbach tentar duas vezes para anotar o 5x1. O Ampere tentou com o goleiro linha, mas Tom foi esperto para roubar a bola e ela sobrou para Johnny fechar o jogo. Campo Morão, 6x1.